É, Mr. M, você de novo? Você não tem jeito, hein, cara? Bota a cara! Alemão por passar mal, porque o bonde é o terror É o terror, oh, oh, oh É o bonde do Vidiga que só tem destruidor É o terror, oh, oh, oh A favela do Vidiga onde o papá batizou A balou, oh, oh, oh Esse é o ritmo, se liga, sangue bom Mas pra você formar, tem que, tem que ter disposição Porque de dia e de noite, pode crer, a chapa é quente O lema do Vidigao é sempre viver contente Se liga, rapaziada, o catuque já tá dado Se quiser subir no morro, tu serás bem respeitado Você vai apreciar o visual que é invocado Lá de cima do ardão, vai ficar apaixonado Mas pra aquele vacilão, sei que tu está tramado Sem neurose, sem caô, por favor, não vem mandado Os amigos são humildes, mas também já tão ligados Na entrada da favela, você já será cobrado Alemão, tu passa mal porque o bonde é o terror É o terror, oh, oh, oh É o bonde do Vidiga que só tem destruidor É o terror, oh, oh, oh A favela do Vidiga onde o papá batizou A balou, oh, oh, oh De segunda a segunda é a pura alegria O morro do Vidigao onde chega a contagia Nós vivemos no lazer, para lá e para cá Temos Kombi pra subir e a praia particular E também as poposudas pronta pra fazer amor Preta, loira e morena, tem mulher de qualquer cor Se você não conhece, venha conhecer um dia Eu te faço esse convite, sem a menor simpatia Alemão, tu passa mal porque o bonde é o terror É o terror, oh, oh, oh É o bonde do Vidiga que só tem destruidor É o terror, oh, oh, oh A favela do Vidiga demorou, mas abalou A balou, oh, oh, oh Alemão, tu passa mal porque o bonde é o terror É o terror, oh, oh, oh É o bonde do Vidiga que só tem destruidor É o terror, oh, oh, oh A favela do Vidiga onde o papá batizou A balou, oh, oh, oh A balou, oh, 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 oh A balou, oh, 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 oh